Olha aí que música bonita, mal entendido. Isso aí, quem compõe essa música aí? Essa música é a composição do nosso grande amigo, uma pessoa bacana que tá sempre no nosso show e compõe muito bem. É o Wagner, Wagner Gimenez e a Bruna Brunetti, dois compositores. Aí ele fala aí que os dois se entenderam mal, aliás, mal entendido é quando se entende, né? É, a vez se entende, mas haver uma briguinha boa com o casal. Mas é mal entendido. É, mal entendido. Não se separa, né? Fofoca, briga e depois o casal volta. Sempre é bom, a volta é sempre melhor, né? Essa é a música universitária, gente, que é música de namoro, de paixão. Eu gosto de música universitária porque fala da juventude, eles falam paixão, fala da vida, do dia a dia, né? Sem desgraça pura. Sem desgraça pura. Chega de tragédia na música sertaneja. Verdade, alegria. Vamos cantar a vida. Mas vamos fazer o seguinte, descrevo vocês também, dá uma palinha boa. Dá uma palinha, vamos ver se é um bom mesmo. Vamos, vamos lá. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. Corpo moreno, sarado, gostoso, da cor do pecado. Me deixa maluco, me deixa pirado. Ela é demais, demais. É isso aí, é demais, é demais. Bom, tá bem. Bom demais, né? Essas mulheres que deixam esses rapazes doidos por aí, não é isso? Deixa nóis, deixa nóis. Deixa nóis. Rapaz, tá tirando o corpo fora, Ravel? Não, eu sou velho já, pô. Que isso? Eu sou velho. Eu sou velho, mas vamos lá. Espírito jovem, isso é importante. Espírito sim, isso aí. Espírito jovem. Só o espírito, a carcaça tá velha, viu? Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Há quanto tempo estamos cantando juntos? Bom, o ano que vem, a gente faz dez anos que estamos juntos, já vamos pro quarto trabalho da dupla, e o ano que vem fazer um CD especial, comecinho do ano, comemorando dez anos de carreira, muita batalha, muita luta. Vamos convidar o Raveli? Pra quê? Pra churrasco? Também. Eu quero saber quando vocês já gravaram. Estamos indo pro quarto CD. Ah, quarto? Quando você falou quarto, não ia ter outra coisa. Vamos pro quarto, não ia ter outra coisa. Então é quarto CD. Essa parte você não fala, não. Não, professor, estão casados. Fala pro povo ali não, o povo vai saber. Você tá casado aí falando, vamos pro quarto. Mas o povo vai saber, o povo de casa vai saber, rapaz. É o quarto CD. O povo de casa vai saber. E muitos shows por aqui. Ah, graças a Deus, até que a gente tá fazendo bastante shows na região, a gente corre atrás, sabe? Então a gente fazemos também, já fizemos alguns programas de televisão também. Bom. Então fizemos vários programas de televisão, graças a Deus. Eu gostei, eu achei bacana o estereocismo bem jovial. Acho que tem futuro. Copa, obrigado. A gente tá correndo atrás aí, entendeu? Tem futuro. A gente agradece aí o pessoal aqui da região do Vale do Ribeira, né? Que tem dado apoio pra dupla Toninho César e Cristiano. Que graças a Deus, estamos aí. Meu amigo Vilmar. Ah, o Vilmar também. Vilmar, a família Herculano também, que sempre tá dando uma força pra gente. Então, de coração, a gente agradece. Olha, a gente achava que era só pro interiorzão de São Paulo que tinha dupla sertaneja. Mas aqui eu tô encantado, aqui no litoral paulista. Aqui no Vale do Ribeira tá cheio de duplas e vai vir mais daqui a pouquinho. Tem bastante gente boa, tem bastante. Eu conheço vários artistas bons aqui, bons mesmo. A gente fica só lá no Miolão do Estado, ali na Califórnia. E esquece que existe um outro lado aqui. Que bom que você veio pra cá. Não, eu vou vir mais vezes. Agradecemos de coração, viu? Olha aí, tu cantar. O que eu ando comendo de coisas boas aqui na região e dormindo no meio da mata sossegada aqui. Não vou mais ir embora, vou ficar aqui no Vale. Aqui é a terra da banana, aqui é a terra da banana. Tem banana, pode vir que banana não falha. Você vai ficar bem pra caramba. Onde é a Capitão da Banana? É registro ou não? Ah, é o Vale do Ribeira inteiro aqui é. É chá e banana. Hoje é mais um forte, é banana. Acabou o chá? Chá acabou. Tinha aquele chá da Ribeira. Tinha, uh, uh, que chá gostoso. Hoje é banana. Vamos fazer o seguinte. Vamos então partir para a segunda música. A segunda música é uma música em homenagem à Nossa Senhora da Estrada que a gente fez com muito carinho. Homenagem aos caminhoneiros, né Cristiano? Então é uma música que hoje, graças a Deus, tem dado uma força enorme pra gente, Ravela. Então, composição minha e do Cristiano mesmo. Nossa Senhora da Estrada, pra vocês. Vamos conferir. O dia nem sequer nasceu Ele já está no estradão Deixa em casa minha esposa e filho Pra cumprir a sua missão O caminho é perigoso Mas ele tem a sua proteção A imagem da virgem mãe querida No painel do seu caminhão Ele é o cowboy do asfalto Viajante solitário também Com o sonho de um caminhoneiro Vai vibrando os perigos que tem Pega firme nas rédeas do poçante Chega ao rei tocanteante Valente guerreiro Nossa Senhora da Estrada Nossa Senhora da Estrada, proteja os irmãos caminhoneiros Que cheguem até os seus destinos E voltem pra casa inteiros Nossa Senhora da Estrada Nossa Senhora da Estrada, ampare estes homens guerreiros Que com fé te consagraram A rainha dos caminhoneiros Ele é o cowboy do asfalto Viajante solitário também Com o sonho de um caminhoneiro Vai driblando os perigos que tem Pega firme nas rédeas do poçante Chega ao rei toca adiante Valente guerreiro Nossa Senhora da Estrada, ampare estes homens guerreiro Conduz ao bruto com muita atenção Que eu estarei rezando por ti meu irmão Nossa Senhora da Estrada, proteja os irmãos caminhoneiros Que cheguem até os seus destinos E voltem pra casa inteiros Nossa Senhora da Estrada Nossa Senhora da Estrada, ampare estes homens guerreiros Que com fé te consagraram A rainha dos caminhoneiros Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Amém 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 Amém